Olá, caro aluno, você que prestou o vestibular da FGV para a administração, ingresso na metade do ano de 2011, uma prova de inglês de bastante respeito, uma prova difícil, bastante difícil, muito difícil, mais do que o esperado, mais do que os semestres anteriores. Olha só, eu vou explicar um pouquinho da prova de modo geral e depois eu faço a resolução de cada questão uma a uma. Então, a GV nesse semestre manteve o padrão 15 questões apenas de interpretação de texto, o manual inclusive da GV já expõe isso, deixa muito claro, apenas interpretação de textos. Foram usados nessa edição da prova, como nos últimos modelos, dois textos. O primeiro texto da revista The Economist, publicado em fevereiro de 2011, portanto um texto bastante recente. O segundo texto da revista The New Yorker, de setembro de 2010. No último e no penúltimo exame da FGV, também aconteceu isso. Um exame mais recente, uma publicação mais recente e uma publicação um pouquinho mais antiga, o que não torna a prova antiga nem nada, é uma prova absolutamente, completamente, inteiramente atualizada. Muito bem, o grau de dificuldade dessa prova pode ser considerado bastante elevado. O aluno tem que se dedicar, tem que se preparar especificamente para essa prova, para esse exame. É uma exigência da FGV, conhecimento específico vocabular, sobretudo no segundo texto, o tema principal foi inflação. Se o aluno não tivesse conhecimento desse vocabulário, a prova seria muito difícil de ser compreendida na sua leitura e, posteriormente, de conseguir um bom índice de acerto nas questões, na resolução. Então, eu vou resolvendo aqui as questões uma a uma, e assim a gente vê qualquer dúvida e, de forma complementar, clicando na nossa resolução, por escrito também é possível acompanhar. Então, a primeira questão que eu vou resolver trata do primeiro texto, que era sobre a igreja evangélica e o seu alastramento na América Central. E a primeira questão de inglês na prova A foi a 31. Na questão 31, havia a seguinte pergunta, qual das seguintes provavelmente melhor explica a fila de bíblias que estavam para fora da igreja? Essa colocação vem no primeiro parágrafo, como está colocado aqui no nosso slide, dizendo, Olha a respostinha bem agora, hein? The church has been extended three times in ten years to seat over 10,000 people, but is still so busy that the faithful use bibles to hold their spots in queue. Então, aqui, olha só, os fiéis usam as bíblias para guardar o seu devido lugar na fila e poder assistir ao culto. As três primeiras linhas resolvendo a primeira questão, que teve como gabarito a letra B, ok? Guardando o seu lugar na fila. Já agora, na segunda questão, aqui na lousa, vamos lá, diz o seguinte, De acordo com a informação do artigo, a letra A coloca a América Central no todo. Esse termo no todo quer dizer de modo geral, só que aí na sua totalidade. E acontece que isso está errado, uma vez que o México não faz parte dos dados apresentados no texto de que seria um país que segue a igreja evangélica protestante. Ainda é um país, o México, com 90% de seguidores do catolicismo. Na letra B, temos que os países da América Central com fortes relações comerciais. O texto não deixou isso claro, então eu vou eliminar a letra B desse modo. A letra C diz que os americanos da área central são especialmente atraídos pelos valores conservadores evangélicos. O texto fala o seguinte, quem é conservador é aquele seguidor da igreja católica e não da igreja evangélica. Eliminei a letra C. D, o catolicismo tradicional provavelmente desaparecerá na América Central. Esse termo desaparecer, em nenhum momento tem no texto. Então, nessa questão 32, eu vou ficar com a resposta da letra E, em que fala o seguinte, o protestantismo evangélico tem obtido pouco sucesso em alguns países da América Central. Sim, porque o texto traz como exemplo aí a referência do México, também a referência de mais dois países, que são Costa Rica e Panamá, que ainda detém um forte catolicismo como crença seguida. Tá bem? Então, a resposta da questão 32, letra E. Vamos pular para a questão número 33. Na questão 33, teremos o seguinte. De acordo com a informação do artigo, durante os anos de 1980, o que eu tenho no texto de 1980? Que os padres católicos começaram a criticar seus governos. E aí a melhor resposta, a letra D de dado. Alguns governos da América Central tiveram dificuldade com seus padres católicos. Essa resposta bastante direta, encontrada na primeira linha do terceiro parágrafo. Tá bem? Seguindo a resolução, vamos retomar aqui a ordem, agora pela número 34. Uma questão que diz o seguinte. Qual das seguintes o artigo menciona como aspecto importante das igrejas protestantes evangélicas na América Central? Essa resposta eu encontrei no quarto parágrafo, num trechinho, que tá aqui em destaque, que fala The gospel of prosperity recklessly preached by some evangelical outfits goes down well in poor countries. Olha só, o gospel of prosperity seria o falar, a defesa, a pregação da prosperidade, cai muito bem em países pobres. Portanto, na questão número 4, eu marquei a letra A. O número de igrejas protestantes evangélicas afirmam que tudo bem aceitar dinheiro e ver o dinheiro como uma coisa boa. Tá bem? Na questão número 5, teremos o seguinte. No parágrafo 5, media scale is one useful import. Import, importação, coisa que vem de fora. Nas alternativas, a letra C traz essa informação, a falabilidade de usar bem a mídia como técnica valiosa que veio do exterior de fora. O termo abroad aqui é o termo import do enunciado da questão 5C de CPV. Questão número 6, no parágrafo 6, há um número que é o número 500 mil. Vamos dar uma olhada, esse número aqui, opa, 500 mil não, desculpa, me emocionei, 50 mil, se refere ao que Honduras recebe ao ano. O que é que Honduras recebe ao ano e é 50 mil? O número de missionários. O texto na linha anterior, ali, do parágrafo, muito bem, do parágrafo 6, diz, the United States provides missionaries to, aí a ligação dos missionaries com o número 50 mil, e a questão 6 tem como resposta a letra E. Tá bem? Seguindo na questão número 7, com relação ao sucesso do protestantismo evangélico na América Central, qual das seguintes não é apoiada pela informação do artigo, que não está apoiada? A letra B eu encontrei, a C eu encontrei, a D também e a E também. Ah, faltou, que diz o seguinte, o sucesso surpreendeu até os líderes do protestantismo evangélico. Eu não encontrei no texto nenhuma referência dessa surpresa, então não está no texto 7a. E a última questão deste primeiro texto é uma questão muito direta, com relação à informação do artigo, qual dos seguintes países, se o Papa fosse visitar, daria a ele a mais calorosa boa-vinda. E no caso, pelo texto, o México, já que 90% da sua população ainda segue a Igreja Católica, da fé católica e, portanto, o Papa seria bem recebido. Esse foi o primeiro texto. Achei um texto mais abrangente, um texto um pouco mais livre na sua leitura, e seria o texto que o aluno conseguiria maior número de pontos. Agora, o segundo texto, meu amigo, minha amiga, foi caprichado. Um texto muito sério, um texto que foi muito exigente na sua questão vocabular, no seu aprofundamento, na elaboração das questões, exigiu uma maturidade muito grande do aluno. Acho que aqui fica claro que é necessário que o aluno tenha uma preparação específica, como a gente faz aqui no CPV, apenas para a prova da AGV, porque sem isso, acho muito difícil chegar no grau que a AGV está exigindo dos alunos. O que eu acho muito bom, porque realmente serve para triar aquele que a AGV quer como o melhor aluno para a sua faculdade, ok? Para a Fundação Getúlio Vargas. Bom, na questão 9, qual das seguintes alternativas está apoiada na informação do artigo? Aqui na 9, na 39, eu marquei que as pessoas têm uma tendência a reagirem à inflação com irracionalidade. O que acontece? O texto discute que as pessoas odeiam a inflação. Ao mesmo tempo, é no período de inflação em que há o maior crescimento e desenvolvimento econômico e das pessoas dentro da economia. E aí, essa irracionalidade, porque é o dizer uma coisa, mas acontecer o contrário disso, tá bem? 9 D. E também pela exclusão das demais alternativas. Na questão número 40, qual das seguintes mais pode ser apoiada pelo que descobriu o Robert no seu estudo? E o estudo se chama Why Do People Dislike Inflation? O que acontece? Aqui, as pessoas de modo geral, elas estariam dispostas a abrir mão e sacrificar algum ganho financeiro e também algum bem-estar profissional, contanto que haja estabilidade dos preços. Porque as pessoas odeiam, temem a inflação. E aí tem um trechinho do texto que fala Robert Shiller found that in countries around the world, sizable majority said that they would prefer low inflation and high unemployment to high inflation and low unemployment. Esse trechinho mata essa questão e a 10 fica como resposta a letra B de bola. Na questão 41, a que se refere os 10% de taxa de inflação do segundo parágrafo? Então vamos lá. A questão é a 41 agora? Então, a que se refere os 10%? Muito bem. O texto afirma que há 10% Vou fazer aqui embaixo que fica mais claro. 10% de inflação. Ok? Enquanto isso, o que acontece? Há uma diminuição, há um encolhimento de 0,8% no máximo, sendo que o valor mínimo seria 0,1% em relação ao encolhimento ou ao decréscimo do consumo. Portanto, não há uma correspondência aqui entre o acompanhamento da inflação e o consumo. E assim a resposta da 41 fica a letra D de dado. Ele quer apoiar em seu argumento que, mesmo havendo uma inflação moderada, isso será menos nocivo do que as pessoas imaginam, porque as pessoas temem uma inflação elevada e uma queda grande de consumo, o que não se comprova na prática. Tá bem? Aí, a questão número 42, ela se refere ao seguinte enunciado. Qual das seguintes? Não, 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 não é um efeito negativo da inflação. Olha só o que eu marquei. A letra C que diz o seguinte. Mesmo se a taxa de inflação for baixa, facilmente, facilmente, facilmente haverá o retorno da hiperinflação. E o texto afirma que isso não acontece. Portanto, a B é encontrada no texto. As pessoas acreditam que elas vão ter redução do seu poder de compra. A letra B também está no texto em que diz que há decréscimo da poupança das pessoas, do valor do dinheiro de suas reservas. A letra D diz que fica mais difícil para o negócio fazer previsões futuras em relação aos preços, o que é verdade. E a letra E diz que as pessoas têm uma tendência a se tornarem menos confiantes, certo? E um tanto ansiosas, também certo? Porque o texto afirma que as pessoas odeiam a inflação. Então, a resposta da questão número 12 fica sendo 42, fica sendo a letra C. Ok? Muito bem. Seguindo, estamos caminhando para o fim da prova, faltando apenas três questões. Nessa hora o aluno já dá uma cansada. É necessário ter nessa hora muita tranquilidade. Com relação a uma inflação moderada, qual das seguintes é mais apoiada pela informação do artigo? Aqui eu marquei a letra B. De modo geral, a inflação moderada não gera uma diferença material significativa na vida das pessoas. Essa questão número 43, ela tem uma relação com a 41, que é o termo que se refere à inflação 10%, mais a restrição ou a diminuição do consumo apenas em 0,1% a 0,8%. Tá bem? A questão 44, no meio do parágrafo 3, na frase, não é assim que as pessoas se sentem, aqui se refere assim, embora a maior parte das pessoas achem que a inflação não seja uma coisa boa, não seja uma coisa ruim, perdão, uma coisa ruim, elas acham ou sentem o contrário, sendo uma coisa ruim. O que acontece? De modo geral, as pessoas temem que a inflação vá comer seus investimentos, seu salário e seu padrão de vida. Só que no final das contas, não se comprova. A economia não reage desta forma como as pessoas querem ou gostariam. E a última questão, a 45, de acordo com a informação do artigo, segundo o estudo do Robert Schiller, temos o seguinte, que nenhuma pessoa, lá no finalzinho do texto, último trechinho a ser lido, a maior parte das pessoas, ele fez um estudo, ela diz aqui no texto a informação, de que nenhuma pessoa haveria concordado com benefícios da inflação. E aí, a resposta dessa questão 45, sendo, portanto, a letra E. Houve um equilíbrio de questões, houve questão escalonada, com grau de dificuldade mais fácil, aí, questão média, questões médias e, por último, questões difíceis e muito difíceis. Foi uma prova muito séria, espero que você, aluno, tenha tido um bom desempenho. Obrigado, boa aprovação.